Na região de Caratinga, um balanço da Operação Carnaval 2023 foi divulgado pela Polícia Militar Rodoviária. Uma extensão de malha viária de 691 quilômetros foi fiscalizada durante a ação policial. O comandante do 3º Pelotão de Policiamento Rodoviário Militar, Tenente Marcos Artuso, ele vai contar sobre isso. Dessas operações resultaram em um preso por porte ilegal de arma de fogo, um preso foragido à justiça, seis ocorrências, cinco ocorrências na verdade, relacionado a uso e consumo, pessoas que estavam portando seu veículo substâncias torpecente para consumir, e um preso foragido à justiça também. Então foi uma... em termos de ações repressivas, foi bastante positiva, né? E em termos de sinistro de trânsito, nesse período a gente teve registrado aí quatro sinistros de trânsito, com vítimas, vítimas leves. Desses sinistros aí, um somente aqui na região de Caratinha, né? Foi na MG32O, próximo ao tribo de dar acesso ao Distrito Sapucaia. Os outros três foram na região de Ponte Nova. Se a gente fizer um comparativo com o ano passado, um período que não teve carnaval, a gente contar as duas cidades, né? Que Caratinha, Ponte Nova, as regiões ali, ano passado nós tivemos três sinistros. Eu acho que o fator positivo foi em Caratinha, porque ano passado nós tivemos três sinistros aqui na região de Caratinha, e esse ano só teve um. E aí E aí